Olá, meus amigos, minhas amigas, tudo bem? Espero que estejam bem, com a graça de Deus, e espero que o final de semana de vocês tenha sido abençoado. Pessoal, toda segunda faço atualizações aqui sobre a questão geopolítica, questão militar, o que está acontecendo no mundo, tá? Hoje, eu creio que seja a mais importante atualização que eu fiz até o momento, porque as tensões atingiram níveis poucas vezes visto antes, tá? E não é só entre Rússia e Ucrânia, não é só entre China e Estados Unidos. A coisa está crescendo, está tomando corpo, e o Brasil está envolvido nisso aí, tá? Então, eu vou mostrar para vocês qual o envolvimento que está tendo com o Brasil, o que estão fazendo aí, tá certo? Antes de colocar as notícias na tela, eu só queria pedir para quem não estiver inscrito, se inscreva aí no canal, ativa o sininho, que é importantíssimo, deixa um comentário, deixa um like, compartilha, porque é importante, nós precisamos alcançar o maior número de pessoas, tá? Então, eu preciso da sua ajuda. Não tenho outra ajuda a não ser a de vocês, tá certo? Primeiro link da descrição, nossa página no Facebook, curte lá também, é importantíssimo e vai ajudar a alcançar mais pessoas, tá? Mais pessoas vão ter acesso a informações. Vamos lá, pessoal, vou pôr na tela aqui. Tá aqui, essa aqui é a minha pesquisa. Vamos lá, vamos começar por aqui, essa é a primeira notícia. Tá aqui, ó. Estados Unidos alertam que Rússia planeja atacar o Ucrânia. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e da Rússia, Vladimir Putin, tem uma conversa marcada na terça-feira para aparar arestas, mas enquanto o telefone não toca, a tensão cresce rapidamente. Segundo assessores de Biden, um documento obtido pelo jornal Washington Post, com informações de inteligência dos Estados Unidos, indicam que os russos têm planos de atacar a Ucrânia com 175 mil soldados nos próximos meses. A Rússia nega qualquer operação militar, mas está mobilizando tropas na fronteira com a Ucrânia e exigindo garantias de que os ucranianos não se tornem membros da OTAN e ameaçando retalhar caso a aliança envie soldados à região. Os planos russos preveem uma ofensiva militar contra a Ucrânia no início de 2022, com uma escala de força duas vezes maior do que vimos no ano passado, durante o exercício da Rússia na fronteira com a Ucrânia. Então vocês vejam, esses exercícios que a Rússia faz, que a China faz, não é só exercício pura e simplesmente, não. É planejando já. Eles já estão planejando e não é de hoje. Estão planejando há algum tempo, tá bem? Não é fácil você movimentar tropas, é 175 mil homens, mais todo o aparato militar de que eles vão precisar. Então, é uma preparação longa, porque eles querem fazer o que? Uma Blitzkrieg, uma guerra relâmpago ali, coisa rápida. Eles pretendem dominar o exército ucraniano em questão de dias. Esse é o grande trunfo que ele teria. Fazer isso rapidamente, marcar postos, tomar território o mais rápido possível, tá? Então, é uma preparação que leva tempo. Os planos envolvem 100 grupos táticos de batalhão com uma estimativa de 175 mil homens, junto com blindados, artilharia e equipamento. O documento da inteligência norte-americana obtido pelo Washington Post inclui fotos de satélite que mostram forças russas se concentrando em quatro locais. Atualmente, 50 grupos táticos estão posicionados com tanques e artilharia, segundo o jornal. Autoridades norte-americanas dizem que é impossível saber se Putin decidiu ou não executar o plano de guerra. A invasão desencadearia uma crise na Europa e no governo Biden, que empenhou sua palavra na preservação da integridade territorial da Ucrânia. O governo ucraniano garante que a Rússia tem 94 mil homens na fronteira e as fotos de satélite, elas mostram, tá? Eu vou mostrar pra vocês aqui, já já. Os Estados Unidos dizem que o número não passa de 70 mil, mas que é possível uma rápida mobilização até 175 mil e descreve o movimento de grupos táticos para ofuscar as intenções russas de criar um clima de incerteza. Além das tropas, a Casa Branca está preocupada com uma mobilização de 100 mil reservistas de Moscou. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, acusou um grupo russo, um grupo de russos e ucranianos, de tentar um golpe de estado financiado por Rinat Akhmetov, tá? Akhmetov, homem mais rico do país, tá? Vamos mostrar, deixa eu só achar aqui, ó, fotos de satélite pra mostrar pra vocês. Tá aqui, ó, do Centro Estratégico de Estudos Internacionais, tá? Tá aqui, ó, a Rússia continua um lento, mas constante aumento militar perto de sua fronteira com a Ucrânia, tá? Tá aqui as fotos, ó. Estes aqui são, é, do 41º combinado, ah, eu cliquei na foto, carregou aqui, deixa eu só voltar. Aqui, ó, 41º combinado de armas, tá? Tá aqui, ó. Temos aqui também, ó, mais um comboio, ó, aqui, ó, mais um, um, são, 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 na realidade, são tanques de guerra aqui, ó, aproximadamente 350 tanques estão estacionados aqui. Temos também mais aqui, ó, são todas fotos do satélite do CECIS, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma foto, tem aqui, ó, mais fotos, ó, isso aqui é de 9 de novembro de 2021, pra vocês verem, ó, do setuagésimo, é, centuagésimo, quadragésimo quarto, é, de guarda, guarda motorizada, da divisão, não consigo ler aqui, tá muito pequeno, mas é do quadragésimo, centuagésimo, quadragésimo quarto, a divisão de guarda motorizada, tá certo? Tá aqui também, ó, formando enormes comboios, formando, é, é, enorme aparato militar na região da fronteira, e isso é preocupante, isso preocupa. Estão envolvendo também o Brasil, tá? Vou colocar mais notícias aqui, ó, vejam só. Vejam que Trump está dizendo, algo vai acontecer, Trump sugere que China vai atacar Taiwan após as Olimpíadas de Pequim em 2022, tá? A reportagem aqui, são diversos movimentos militares pelo mundo. Temos mais aqui, ó, vejam só. Rússia posiciona sistema de defesa antimísseis em ilhas perto do Japão, tá? Pra quem não sabe, tem umas ilhas que são disputadas, que estão sobre controle da Rússia, mas pertenciam ao Japão, tá certo? O Japão reivindica as ilhas Curilas do Sul, controladas pela Rússia, tá? E eles posicionaram o sistema de defesa antimísseis nessas ilhas. Então vejam só, não é só movimentação na Ucrânia, não é só em Taiwan, agora já está envolvendo o Japão. Assinou o tratado de cooperação e compra de armamentos com a Índia. Fez um convite para Bolsonaro visitar a Rússia. Está espalhando para os quatro cantos que o Brasil vai comprar o sistema de mísseis Pantsir-2. Então, são diversos movimentos que estão todos interligados, tá? Temos mais aqui, ó. Rússia ordena que diplomatas americanos deixem embaixada em Moscou. Medida soa como uma retaliação após o governo americano ter feito o mesmo com funcionários russos, tá bem? Então tá aqui, ó. São 27 diplomatas que vão deixar o território russo. Estão se movimentando, se preparando. Tudo isso chama atenção demais. E você tem do outro lado do planeta ali a tensão entre China e Estados Unidos, que eu vou falar no próximo vídeo. Ah, é muito importante prestar atenção nessas questões, porque elas envolvem boa parte do mundo. O Brasil está começando a se envolver. O Brasil vai fazer parte do Conselho de Segurança da ONU. Então, a Rússia já convidou o presidente Bolsonaro para visitar Moscou. Lógico que vão ocorrer tratados, vão ocorrer conversas. Só que a Rússia tem umas táticas meio diferentes. Ela tem uma que chama Compromat, que é a tática de comprometer inimigos ou aliados para conseguir o que eles querem. Então, resta saber o quê? Se o Brasil é um parceiro estratégico ou se eles estão utilizando essa tática do Compromat com o Brasil. Tudo isso fica muito difícil. Você vê que os diplomatas americanos não reagiram bem à visita de Bolsonaro à Rússia. Diplomatas que apoiam Bolsonaro, países que apoiam Bolsonaro também não reagiram bem. Como Polônia, Ucrânia, não reagiram bem à visita de Bolsonaro à Rússia. Por sua vez, a Rússia quer que o Brasil apoie a Rússia na questão da Ucrânia. Então, nós temos aí grandes movimentações para os próximos meses. E, realmente, janeiro causa um pouco de medo do que vai acontecer, tá certo? Um grande abraço aí. Que Deus abençoe. E, tendo qualquer atualização, eu volto aqui, tá bem? Até a próxima!